Salve pessoal, beleza? Iralto Barbosa aqui na Investicart. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Banco Central e o PIX, porque agora na quarta-feira, ou melhor dizendo, na quinta-feira, dia 6, se eu não me engano, o Banco Central divulgou a tabela de preços que ele estará cobrando dos bancos para poderem estar utilizando os seus serviços. O PIX, que tem mais ou menos uma data específica para ser lançado aqui no Brasil em outubro deste ano. Se esse assunto te interessa, cola no vídeo até o final. Já quero te pedir que até o final desse vídeo, você se inscreva nesse canal, deixa o dedinho de joinha, compartilha esse vídeo. Pessoal, com a implantação do PIX, será de fato o fim do TED e do DOC. Nós vamos ter aí uma nova forma de transferências que não terá limitações, não será apenas em horário comercial, mas será a qualquer momento, a qualquer instante. E com isso, o Banco Central implantou, está desenvolvendo aí o PIX. Eu acredito que todos já viram falar nesse sistema do PIX, que irá substituir aí as transferências, como a gente já tem hoje, irá levar as transferências para um novo patamar, para um grau superior, totalmente digital, fácil, rápido e automático, muito rápido. Uma transferência que vai durar aí alguns segundos para qualquer conta, para qualquer instituição, enfim, pessoal. O Banco Central, ele divulgou agora dia 6, quinta-feira, nessa semana, que irá cobrar, o valor que ele irá cobrar dos bancos, das contas de pagamentos, para estarem utilizando esse serviço, tá bom? Nós vamos aqui para a matéria e daqui a pouco eu volto para dar a minha opinião e também trocar uma ideia com vocês. Então, vamos para a tela do meu comprador, está aqui. Vocês não estão vendo, mas meu comprador está aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós estamos aqui, ó, fim do TED e do DOC. Banco Central divulga taxa para o PIX, 0,01 centavo a cada 10 transações, tá bom? Então, esse daí será o valor que, segundo o Banco Central, estará cobrando não de nós, mas sim das instituições bancárias, tá bom? Elas vão pagar esse valor. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. O Banco Central do Brasil divulgou a tabela com as novas taxas que as instituições devem pagar para utilizar seus sistemas. Assim, diferente do que havia anunciado anteriormente, que as transações entre pessoas físicas no PIX seria de graça, haverá um custo para transação. Dessa forma, o BCB revelou, além de outros dados, quanto cada instituição terá que pagar para mandar um PIX. E, segundo o Banco Central, o custo para as instituições será de um centavo a cada 10 transações. Um centavo, pessoal, a cada 10 transações. Ou seja, isso significa dizer que o Banco Central irá cobrar, por exemplo, de uma instituição. Vamos utilizar aqui o banco Nubank, que está aqui em cima. A cada 10 transações, a cada 10 TEDs que você fizer, utilizando o PIX dentro da conta que você está usando, vai ter o serviço do PIX lá dentro, é claro. A cada 10 transações, o banco vai pagar para o Banco Central, ou seja, no caso, o Nubank, está aqui, o Nubank, vai pagar para o Banco Central um centavo. Está bom? Isso daí é o valor que o banco, a instituição de pagamento, vai pagar para o Banco Central. Não é nós, daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com você acerca disso daí. Então, vamos lá. Assim, por meio da instrução normativa número 3, o BCB revelou a tabela de serviços e valores relativos ao ressarcimento de custos com a utilização do sistema de informações, Banco Central, SISBACEN. Além disso, a tabela também contém as despesas incorridas pelo Banco Central do Brasil na gestão e no monitoramento do sistema de transferências de reservas, o STR. Também foi publicado as despesas do conjunto de sistemas e recursos de tecnologia de informação do Banco Central do Brasil necessários para a operação do sistema de pagamentos instantâneos, o SPI, e do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, o DIC. Tudo isso aqui, todos vocês já conhecem. TED e DOC, não precisa eu entrar, eu falar muito sobre isso aqui. Mas eu nunca falei sobre o PIX, então nós vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre como vai ser o PIX. Então, vamos lá. O PIX, porém, deve mudar essa situação e acabar com TED e DOC. Será muito mais barato enviar um PIX do que o TED e DOC. Para quem não sabe, pessoal, instituições como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil, eles cobram aí cerca de mais de R$10 para você fazer um TED, uma transferência de tua conta na instituição para outra instituição. Tua conta em outra instituição, seja de mesmo favorecido ou não. Você paga. Mas o PIX, ele chega com essa nova missão de tanto melhorar o serviço que, antigamente, quando era um DOC, demorava um dia útil, um TED demorava até 30 minutos, em alguns casos demora até mais. O PIX vai demorar alguns segundos e também vai ser mais barato, segundo eles. Então, nós vamos continuar aqui. Assim, segundo o Banco Central do Brasil, haverá duas taxas no sistema do PIX, sendo que o custo de envio será de R$1 a cada 10 créditos. Aí, vamos voltar aqui. Sistema de pagamentos instantâneos, SPI. Crédito em conta PI própria, em função da liquidação de ordem de pagamento instantâneo. R$0,01 a cada 10 créditos. Arquivos solicitados para o sistema de pagamentos instantâneos, 3 MB. Porém, esta é a taxa que as instituições devem pagar ao Banco Central, ficando cada um livre para fazer o repasse aos clientes. Aqui que entra o ponto de vista. Onde eu estive conversando com o meu inscrito, meu amigo José Cícero, e eu dei uma lida na matéria antes de fazer esse vídeo. Claro, estou gravando esse vídeo hoje, sábado, dia 8 do 8. E a gente estava falando que se fosse esse valor de R$0,01 a cada 10 transações, a cada 10 transferências, era mais viável a gente ficar com os bancões, porque meio que não valia muito a pena você utilizar as contas digitais por esse motivo. Eu hoje não utilizo mais os bancões, porque eles não são ilimitados, pessoal. Eles não têm esses serviços ilimitados para você transferir. Você tem que pagar mais de R$10,00 a cada transação, a cada um. Só que aqui o Banco Central já deixou bem claro que esse valor de R$0,01 a cada 10 transações serão as empresas que vão passar para o Banco Central. Ficando livre, olha só, ficando livre para cobrar da gente, eles estão livres para cobrar da gente o valor que eles quiserem. Tá bom? Aqui, pessoal. Porém, esta taxa que as instituições devem pagar ao Banco Central, ficando cada um livre para fazer o repasse aos clientes. Ou seja, você acha que os bancões vão fazer um repasse de menos de R$10,00? Não vão, pessoal. O bancão, ele usa de todas as formas para lucrar. Ou seja, aqui eles vão ter um serviço onde eles vão pagar menos. Entendem isso aqui? Eu vou voltar muito pouco para cá, para a tela. Vamos ficar aqui, foca aqui. Eles vão pagar muito pouco por essas transações. Por um pix, eles vão pagar muito pouco. Ou seja, a cada 10 pix que será feito, eles vão pagar um centavo. Um centavo. Vão gastar menos. E os bancões agora aqui vão lucrar muito mais. Por quê? Porque a maior parte, nem todos, acredito que tem alguns, não sei. Mas acredito que os bancões, eles são unidos, pessoal. Os bancões são unidos. Preste atenção no que eu estou te falando. Eles vão cobrar uma taxa aqui. Eles não vão cobrar no mínimo de R$10,00. Eles não vão cobrar. Eu te garanto. Eles não vão cobrar no mínimo de R$10,00. Não vão. Tá bom? Eles não vão cobrar, pessoal. Assim, eu estou falando assim. Por um serviço, tá bom? Não sei se eles vão, a partir de agora eles vão... Porque, assim, com essa nova funcionalidade, as cestas de serviços já vão ter um pacote. Acredito eu que eles vão reformular esses pacotes que eles já têm hoje. Eles vão reformular e vão colocar cestas aí de R$10,00. Cesta bem mais cara, mantendo talvez até os preços que a gente tem. Eu não sei. Inclusive, eu quero que você deixe a tua opinião aqui embaixo sobre o que você acha disso. Por quê, pessoal? O bancão, o vídeo está até um pouco grande. O bancão, eles usam de artimanha para lucrarem mais. Eles vão lucrar mais. Ou seja, o Banco Central podia ter estipulado um valor fixo mensal que cada cliente pagasse. Ó, paga aí R$10,00 por mês. Tá bom demais para ter transferência limitada. Ó, paga aí tanto. Por que os bancões, eles não vão isentar os clientes de pagar essa taxa aqui? Duvido, pessoal. E se eles isentar, eu vou voltar e vou fazer um vídeo dizendo que eu me enganei. Tá bom? Então, eu quero que você deixe a tua opinião aqui. Mas eu acredito que eles vão cobrar um pouquinho aí mais caro para lucrarem também. Tá bom, pessoal? Então, foi esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Não está charlatando aqui. Não vou nem fazer corte porque ele não compensa. Cada segundo que a gente pede é muita coisa. Então, se você gostou do vídeo, se foi relevante para você, já se inscreve neste canal, ativa o sininho para receber sempre nossas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, fui. Tchau, tchau.